Olá amiguinhos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ler juntos o livro Era Uma Vez um Gato Xadrez. Eu leio primeiro e depois vocês leem junto comigo, tudo bem? Era uma vez um gato xadrez. Agora comigo um pouquinho mais devagar. Era Uma Vez Um Gato Xadrez Muito bem! Era Uma Vez um Gato Xadrez. Agora vamos para o próximo. Eu leio primeiro. Era Uma Vez um Gato Xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Agora comigo. É Para Uma Vez Um Gato Xadrez. Muito bem! Vamos para o próximo. Primeiro eu. Era Uma Vez um Gato Vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era Uma Vez um Gato Vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era Uma Vez um Gato Vermelho. Era Uma Vez um Gato Vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Vamos para o próximo. Era Uma Vez um Gato Vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era Uma Vez um Gato Azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Agora vamos ler juntos. Agora vamos ler juntos. Vez um Gato Vermelho. Vez um Gato Vermelho. Vez um Gato Vermelho. E FU-Giu pro sul. Muito bem! E ficou assim. Era Uma Vez um Gato Azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Muito bem! Vamos para o próximo. Era Uma Vez um Gato Amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Sua Vez. Era Uma Vez um Gato Amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Muito bem! E ficou assim. Era Uma Vez um Gato Amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. E agora vamos para o próximo. Era Uma Vez um Gato Verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Ele era preguiçou e foi deitar. Isso aí! E ficou assim. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Muito bem! Vamos para o próximo. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Sua vez agora. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente. E esse ficou assim. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Vamos para o próximo. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Agora é a sua vez. Era uma vez um gato rosa. Co... Co... Meu... O... Ma... Sar... Di... Nha... De... De... Li... Li... Si... O... Sa... O textinho do gato rosa ficou assim. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Muito bem. Vamos para o próximo. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. Vamos lá. Sua vez. Era... 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 U... Uma... Vez... Um... Gato... Preto... É... Dei moço e brinco, com, o, es, pê, Muito bem! E o textinho do gato preto ficou assim. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. E agora nós vamos para o nosso último textinho de hoje. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Agora é a sua vez. Era uma vez um gato branco. É tão sapeca que pulou do bar. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. E para finalizar... Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. E fim. E me conta. Gostou do videozinho de hoje? Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.